Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maico. Vou falar pra você agora o que o seu signo tem pra te dizer hoje no amor, no trabalho, na paquera. Dinheiro extra vai entrar no seu bolso sim, vem comigo. Horóscopo do dia pra todos os signos. Sagittário, horóscopo do dia. Para o signo de Sagittário, meu ser de luz, Sagitariano. Menos, hoje tava segurado, ok? Pé no chão, você deve se organizar pra não perder energia diante de várias possibilidades. Por que, meu ser de luz? Júpiter se desentende com Marte e Urano no seu signo. Atenção para a falta de limites, o desperdício e as expectativas exageradas. Procure investir na organização e na administração para não haver frustrações. Siga flexível, mas pode haver mudanças ou alterações em seus planos. Não se decepcione. Não é hora de disputa. Pode haver prejuízos também na área financeira. Por quê? Porque você pode usar a sua impulsividade e gastar mais do que deve. Aproveite para pesquisar, tirar dúvidas, tomar iniciativa e caminhar no rumo certo. Não faça boleto sem necessidade. A luz indica uma energia excelente para o trabalho. Faça pequenos ajustes para ter um dia maravilhoso. Resolva um assunto importante com o seu par. Um assunto amoroso pode ser facilmente resolvido hoje. Palpite do dia 05, 10 e 16. Para você, meu ser de luz iluminado. A cor é cinza. E a compatibilidade amorosa é total com o signo de Virgem, Câncer, Aquário e Áries. Meu ser de luz iluminado. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor. Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada. No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento. Ou se vai até mesmo manter o seu emprego. Seu chefe só briga com você. Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo. Mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral. Vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa. Mais ou menos 70 par sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar. No amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa. Passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia. Você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama e endobrou. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Para, 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 para tudo. Quando você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.